Bom, galera, esse episódio ficou absurdo E eu fiz esse mapa inteiro na mão, velho Então eu espero que vocês curtam e apoiem Porque deu muito trabalho trazer esse vídeo aqui pra vocês Então, mano, vamos deixar o like, mano Vamos arrebentar o botão de gostei Mano, vamos dar pra todo mundo, mano Nesse episódio, o Naruto conseguiu conversar com o Kurama Com a Kurama, com a Raposa de Nove Caldas, velho Então, velho, ficou absurdo o episódio Então eu espero que vocês curtam e compartilhem Porque tá muito legal o episódio, né, mano, galera? Aqui embaixo também tem o botão de inscrever Pra não perder nenhum vídeo aí, beleza? E ativar o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo e é nóis! Ai, onde que eu tô? Naruto Quem que tá me chamando? Quem? Ô, menino insolente Ô, moleque Você é... É, sou eu, a Raposa de Nove Caldas É O que que você tá fazendo aqui? Onde que eu tô, meu Deus do céu? Eu tô ficando louco Ah, onde é que você acha que você tá? Ai, meu Deus do céu Por que que eu tô aqui? Ai, onde que eu tô? Tá, na sua cabeça Ah, e por que que... Entendeu? Ah, você viveu parte de mim, né? Eu esqueço que eu moro com uma Raposa Fedorenta Não, 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 não Você que mora comigo Não, você que mora comigo Você que tá selado no meu corpo Você que fez eu sofrer minha infância inteira, tá bom? Então Tira esse selo que tá ali, ó Tira ele O selo? Tá vendo o selo ali? Olha o selo ali Tá vendo? Por que eu tiro ali o selo? Que eu posso ajudar você a salvar seus amigos Ah, eu posso ajudar ele sozinho Eu não preciso de você Não, não, não Você sabe que você não consegue sozinho Você sabe muito bem que você não consegue sozinho Só porque você me ajudou um pouquinho com o Dorotimaru? Foi só um pouquinho Um pouquinho? Foi só Um pouquinho? É, mas você quase me dominou inteiro Não, eu não quase te dominei inteiro Naruto Não vou te liberar, não Não, não Você não tá entendendo Naruto, você não tem outra escolha Você quer seus amigos de volta? Ai, eu quero o Sasuke de volta Mas... Então Você acha que eu queria estar preso em você? Você acha que o meu sonho era estar preso em você? O que eu mais queria na minha vida era estar preso em você Ah, então por que você tá preso aqui dentro de mim? Não fui eu também que escolhi Por causa que o quarto Hokage fez isso Eu tive como escolher? Não E por que que eu? Por que eu? Tá, já Tu acha que eu queria, sabe Que fosse em você É, a raposa fedorenta Mó fede o dia inteiro Olha isso E você, fedido, nojento Que não escova os dentes Nojento Ai, meu Deus Tem que ficar assistindo esse bafo aqui de dentro Enquanto eu beijei a minha primeira menina Ele viu também, né É, eu vi tudo Tava tudo junto Você não sabe beijar Ai, eu só beijei o Sasuke, tá bom? Ai, eu falei Ai, mas ele viu também Ai Tai, por que que eu tô aqui dentro? O que que você quer comigo? Você precisa de ajuda Não precisa? Preciso Mas não da sua ajuda Tá bom Tem certeza? Tenho Tá bom Quer voltar? Você vai ficar aí dentro? Vou Você não quer ajuda? Por que que você é tão poderoso Igual você fala? Por que que você não sai sem o selo? Porque eu não posso sair sem o selo Isso não é comigo Então você é uma É Eu nem sei o que você é Você é uma biju E você não consegue sair de um selo Fala isso lá por ultimado Você só fraco Ao ponto de não sair de um selo É, só que Ah, blá blá Só que há 10 anos atrás Você quase destruiu o Konoha, né Você lembra disso? Blá blá Não, não lembro Ai, que cara chato Você sabe por que eu fiz isso? Por que? Acho que você precisava conversar um pouco mais comigo Pra descobrir um pouco das coisas Mas já como você quer ajuda Eu vou deixar você aí, então Você quer ir? Ai, meu Deus do céu Que cara chato Por que que você destruiu o Konoha? Por que que você tá selado dentro de mim? Por causa de você Eu não tive nenhum amigo Você sabe disso? Não, você não foi por causa de mim Que você não teve nenhum amigo Claro que foi Porque tu é chato Que cara irritante Você fez eu não ter nenhum amigo Todo mundo tinha medo de mim Não Por causa de você Não era medo Não era medo Era o que, então? Você não sabe nem um pouco dessa história, Naruto Nem um pouco dessa história Então me conta a minha história Eu quero saber Por que? Aqui dentro eu não posso fazer isso Tira o selo Eu te ajudo e te conto Ai Tá, e se eu tirar o selo Você vai me dar todo o seu poder? Eu não vou te dar nada Eu posso te emprestar Ai, Mício Como que eu vou Como que eu vou garantir Que você não vai destruir o Konoha de novo? Porque eu ainda vou estar dentro de ti Ai, que cara chato Não, eu não vou tirar o selo Você vai ficar aí preso Tá bom O terceiro Hokage O velhote falou pra mim Nunca mexe nesse selo E agora eu tenho que fazer um treinamento Pra controlar você E eu vou conseguir te controlar Tá bom Vou acabar te esperando Ai, você é muito chato Você não tem um senso de humor, sabia? Senso de humor? Você acha que eu tenho tempo pra ter senso de humor? É Tempo é o que mais tem nessa jaula aí, né? Você não sabe nada do que acontece aqui Você não sabe nada sobre mim Naruto O que? Eu não sei nem porque eu vim perguntar isso Se você queria ajuda Continue assim, cabeça dura E tente salvar seus amigos Ai, você é muito gritante Ai Eu vou conseguir salvar eles Eu não preciso da sua ajuda Tá bom Boa sorte Por que você tem que me dominar toda vez? Já é a segunda vez que você me domina e eu não lembro de nada Você quer escapar daí? É isso? Eu não tenho como escapar daqui, marido Então por que você domina meu corpo? Você vai fazer alguma coisa ruim com os outros Eu quase matei alguns dos meus amigos por causa de você Matou? Não, não matei Salvou gente Salvou Ah tá Só pensei Ai, você é uma raposa muito gritante Você vai querer ajuda ou não? É a última vez que eu te pergunto Tá, mas não Não quero Mas você não sai mais daí Você não domina mais o meu corpo Tá bom? Tá bom Promete Ei, tomou alguma série O que foi? Promete Prometo Ai, por que você tá morrendo tanto? Tai, como que eu morro? Onde que eu tô? Você nem me falou onde que eu tô Tira o selo Você tá na sua cabeça Você tá no seu consciente Ai, eu vou embora desse lugar aqui Eu não quero mais saber de você também, raposa Tchau Naruto Deixa eu te contar uma história Acho que é do seu interesse Talvez você mude sua cabeça com isso Ai, conta Vai, conta Eu não destruí a cidade Eu não destruí a aldeia Ah não Ah não Por que que todo mundo me odeia? Então todo mundo fala Naruto é o monstro da nove caudas Naruto é o monstro Ele estava sendo controlado Controlado? Eu não mascarado Você? Sim Eu Ai, como que eu? Daí o quarto Hokage Se sacrificou Pra salvar a vila E com isso Ele selou em você Eu Por isso que eu sou junto hoje com você Ai, por que que o quarto Hokage fez isso? Ele não era um herói? Cadê o quarto? Ele matou... Você matou ele também, né? Ai, meu Deus do céu Não Eu não Ai, tá E que que muda isso na... Essa história muda o que na minha cabeça? Não sei Pensa o que você quiser Para um pouco hoje E pensa Um pouquinho sobre isso Mas depois não se arrependa Tá bom? Que talvez A minha ajuda já não esteja aqui de volta Você sempre vai estar aqui Você mora dentro de mim Você é tão fedorando Que eu sinto você lá de fora Só que eu posso escolher Quando eu quero ajudar E quando eu não quero Então É, só que pra você sair dessa jaula aí Você precisa de mim Pra tirar o selo Senão você vai ficar aí pra sempre Não me importa Tá bom Bom descanso aí, ô Raposa fedorenta Tchau Não, escovador de dente Ai, que cara chato Ai, que eu tô meio cansado Ai Ai, essa Kurama é muito Raposa dentro de mim Negócio chato Falando pra mim tirar o selo Não sei o que O velhote do terceiro Rokaki Sempre falou pra mim Nunca Chegar meio que perto Dessa raposa de nove caudas Que ela não é confiável Que uma vez ela já atacou Konoha E destruiu tudo Konoha Então eu acho melhor Não mexer mesmo com ela, né Mas Pensando pelo lado Ele poderia me prestar Os poderes dele, né Isso seria muito bom Pra mim salvar o Sasuke Será? Ai, não Deixa pro meu treinamento Hoje eu vou encontrar O Yamato Pra mim fazer aquele negócio Na cachoeira Tentar controlar um pouco O meu chakra Eu espero que eu consiga, né E Eu preciso muito salvar o Sasuke Ai, eu preciso encontrar O professor Yamato Acho que tá na hora já, né E essa coisa que vive dentro de mim Você mesmo aí, ó Agora você não fala, né Só dentro da minha cabeça Raposa nojenta Ah É, eu vou pra Eu vou pro treinamento E você fica quieto aí dentro Que eu vou capando Como controlar você Ai, ai, vai Tá na hora de ir pra lá Vai E não consertaram aqui ainda Ai, esse Sasuke Ai, tô fazendo tudo isso Pra trás desse cara De volta pra vila E eu vou trazer você De volta pra vila, Sasuke Ai, vai, vamos Tchau 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 Tchau